Oi gente, continuamos aqui no Colégio Abandonado, só que de um outro lado, que a gente nunca tinha explorado antes, né Isa? Sim. E a gente encontrou uma ponte, uma passarela, que a gente leva para um lugar que a gente também não conhece. Mas como vocês falaram para a gente ir lá conhecer, agora a gente está indo lá. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Vamos lá então, gente? Vamos! Olha, gente, essa é a ponte que nós encontramos. Ali embaixo, ó, passa uma BR e aqui é a floresta que a gente encontrou no vídeo passado. Aqui ainda no Colégio Abandonado, só que para o outro lado, né Isa? Sim. Está muito sol hoje e daí por isso a gente está correndo meio fechado, não liguem, tá bom? Mas vamos indo. Ai, o que será que a gente vai encontrar do outro lado, né filha? Eu não sei. Eu também não tenho ideia. Será que é uma pista do caos? Será que lá vai ter pistas? Acho que sim, né? O caos deve conhecer por tudo isso aqui, porque se ele já está há mais de 100 anos aqui, né? Sim. Se é que esse é o mesmo caos, né? A gente nem sabe. É. O que é que o pai? O pai do caos. Olha, gente, é. Pode ser o pai do caos ou ele mesmo, só que dele não é. Não pode ser só um velhinho, né filha? É. Daí ele tem alguma coisa a mais. Olha, gente, essa ponte. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque está passando muito carro aqui embaixo. Né? Eu vou virar um pouquinho para vocês verem a gente. Olha, pessoal, a gente está aqui no começo da ponte. Está vendo como ela é longa? E agora a gente vai atravessar para ver se tem mais floresta lá do outro lado, outros prédios. Quem sabe mais coisas sobre os novos caos ou face. Então vamos lá, vou virar de novo. Aí, gente, vamos lá. Olha como é que é aqui. É bem alto. A gente vai por cima dessas placas. Ó, a iluminação é toda de metal. Essa ponte, essa passarela. Aparela. Ui, cuidado, filha. Vai baixo, ó. Passando muito carro. Dos dois lados. Né, Isá? Sim. Olha, gente, muito carro E pra trás a floresta Do colégio Ai, meu Deus E se o carro aparece por aqui, o que a gente vai fazer? Só vai ter um lado pra correr, né? E a gente corre pra frente se ele aparecer, né? Ou corre pra trás se ele aparecer lá na frente Ai, gente Ó, eu tô andando nessa parte Que é aberta A Isa tá andando ali, ó Na parte fechada É uma ponte um pouquinho alta Mas por enquanto tá tudo bem, né, Isa? Sim Não tem ninguém na frente E nem atrás Tá bastante barulho, né, Isa? É E a gente vai ver Será que é pra esse lado que foi tirada essa foto, né? Será? Será que aqui tem algum auditório, né? Sim, talvez, né? Talvez É Nossa, mas esse colégio é muito grande Tem muita coisa pra gente explorar ainda, né, Isa? Sim Ó, pessoal Já estamos chegando no fim da ponte Pessoal Já estamos chegando aqui no fim da ponte Não liga Não liga que tá muito sol Mas, ó, já tem os prédios ali na frente Nossa, e bastante floresta Eu vou virar pra mostrar pra vocês Só um pouquinho, gente Olha quanta floresta tem aqui Parece uma floresta maior ainda do que a outra, né, Isa? Olha, gente É muita floresta E aqui também tem outros prédios, ó E uma estufa Será que o Carlson anda por aqui, filha? Será? Eu acho que sim, hein? Eu acho que ele deve conhecer todo esse território, né? Ai, eu tô curiosa pra ver, ó Tem até umas plantinhas ali Eu acho que não tá tão abandonado Eu acho que ele anda vindo por aqui sim, filha Olha, pro lado de cá também tem coisa O que que é aquilo? Vamos ali ver, filha Vamos ali ver Olha, uma caixa d'água Mas tá de ponta cabeça Por que será que abandonaram essa caixa d'água aqui? Não sei Né? E olha, tem um caminho aqui pra ir na floresta, ó Essa floresta É um pedaço daquela, não? Mas no meio tem a BR, né? Sim Mas é muita floresta aqui, né, filha? Vamos ver Cuidado Olha, gente, que tem um caminho Ui, cuidado O que é isso? Um ferro Olha, que tem muitas árvores Ali pra fora deve ser, ó Tá vendo? Tem a cerca Deve ser a BR lá fora E aqui Será que a gente consegue descer por aqui, ali na frente? Gente, mas aqui não tá com cara Pra ver que vai ter auditório, né, Isa? É Mas floresta aqui não falta Muita planta Mas será que o caos mexe com planta? Sim Porque ele mexe mais com privada, desentupidor Talvez esse não seja o território dele, né, Isa? É Mas quem será que vive aqui? Ai, que bom que tá de dia, hein? Se tivesse de noite ia estar morrendo de medo, filha Olha, a gente já tá chegando aqui, ó Saindo dessa parte e dessa parte bem aberta Chegando na sombra Até a gente consegue conversar melhor com vocês, pessoal Eu vou virar a câmera agora que a gente chegou aqui na sombra Pessoal, que lugar é esse? A gente sabia que ia ter alguma coisa depois da ponte Mas a gente não ia imaginar Nossa, que é tão grande Nossa, aqui tem muito mais floresta do que lá do outro lado do colégio Tem prédio novo, tem estufa Tem muito lugar pra gente explorar É, tem muito E será que aqui vai ter mais aliados do caos? Será? Será que eles moram pra esse lado? A gente antes não via eles, depois começou a ver Mas eu tô achando que o caos anda por tudo aqui Porque se ele mora no colégio abandonado há tanto tempo Ele já devia conhecer esse lado, né, gente? O que vocês acham? Acho que ele já conhecia, né? Então vamos com cuidado Pessoal, vamos olhar mais um pouco Vou virar Gente, vamos indo então mais pra frente Ver se a gente encontra mais alguma coisa, né, Isa? Olha como tem floresta pra lá E ó, tem mais um prédio ali Amarelo Só que é longe A gente tem que atravessar a floresta pra gente chegar lá, né? Vamos indo por esse caminho aqui Que é mais aberto, ó Gente, mas Como que a gente não conheceu aqui antes, né, filha? Ai, porque a gente sempre tava indo lá pro lado da casa do caos Tudo, porque a gente viu ele várias vezes lá A gente nunca imaginou que ia ser tão grande pra esse lado, né? Porque a gente nem conhecia essa passarela também Olha, filha Um caminho Mas ó, o que que é essa marcação nessa árvore? Deixa eu ver E a gente já viu em algum lugar uma marcação assim Deve ser marcação de caminho mesmo, né? Olha, nossa árvore Olha, gente Será que a gente entra aí, filha? Não, não Eu quero saber Ah, eu também quero saber Vamos entrar mesmo Ai, vamos entrar E olha quanto material de construção aqui Sim A gente achava que tinha bastante material lá naquele caminho, né? Na floresta, sabe? Aquele recoberto Mas aqui tem muito mais Olha, gente Eles demoliram alguma casa aqui Alguma coisa, né? Porque tem muito tijolo quebrado Tá bom? Quer me dar a mão, filha? Ó Olha quanto tijolo nesse caminho, pessoal Vem por aqui, filha Senão você vai cair Olha, e aqui é uma vegetação diferente Ó, tem bastante desses bambuzinhos Lá do outro lado não é assim, né, filha? Não, não é Lá é mais árvore mesmo Aqui, ó Várias desses bambuzinhos Tá vendo? Nossa O que será que eles fazem desse outro lado? Olha, aqui também tem árvore quebrada Igual lá Mas aqui tá cortada mesmo, ó, gente Deixa eu passar pra aqui Espera Ó Porque a árvore não é Aquela lá Parecia que tinha sido arrancada Lá naquela floresta, né, Isa? Sim Agora nessa aqui, ó É árvore cortada mesmo, ó Tá vendo, gente? Aqui também, ó Tronco de árvore cortada Aham Ó, tudo cortado Não foi arrancado que nem lá do outro lado Gente, o que vocês estão achando desse lugar novo? Olha Que grande Será que aqui também vai ter outra casa? Que nem aquela que o caos tem? Apesar que se ele mora lá, né Não tem porquê ter casa aqui Ai, gente Tô muito confusa Olha Cuidado Ai, pessoal Vamos sempre olhando pra trás Porque a gente não sabe, né Se o caos pode aparecer Ou o Face Ou aqueles aliados novos do caos Que a gente nem sabe quantos são, né? Porque a gente ia ver uns quatro, cinco, né, Isa? É Mas pode ter mais Olha, gente O que é aquilo? Olha ali, filha Acho que eles estão ali Deixa eu dar um zoom Deixa eu dar um zoom São eles? Eu não tô vendo o rosto Não, 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 não Não são eles São as capas Só são as capas Sim Vamos com cuidado, filha Vamos com cuidado Ai, meu Deus Mas eles podem estar por perto Vamos com cuidado Porque se eles estiverem aqui perto Ai, meu Deus Mas, ó Então eles conhecem mesmo esse lado E olha, filha Mais marcação nas árvores Naquela, naquela Ai, meu Deus Essas marcações devem ser pra eles encontrarem Esse caminho, né, Isa? Sim Ai, gente Olha Ai, eu tô com medo Se eles aparecerem, filha Fica preparada pra correr qualquer coisa Olha quantas capas, gente Olha, tem uma casinha aqui Uma casinha? É mesmo, de bambu Falei que tinha muita coisa de bambu, filha Cuidado, não fica longe de mim O que é isso? Que estranho Por que eles deixaram assim? Não sei Olha ali, mais marcação, Isa É Vamos ali ver Olha aqui, ó Mais marcação Ai, que medo Olha, por que essas capas estão aqui? Olha um caminho também Um outro caminho Ai, filha Tá muito estranho Tá estranho essas capas estarem assim É melhor a gente ir embora Vem dar mão Pessoal Tá muito estranho aqui Tá cheio de roupa do caos aqui Tem uns caminhos novos É melhor a gente ir embora Antes que o caos apareça, né, Isa? Sim Pessoal Lembra de deixar o like E se inscreve no canal se você é inscrito Um beijo Tchau Tchau, um beijo Tchau 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 Tchau